Em algum momento da franquia Dragon Ball, você pode entrar de cara com esse cara que é a cara de um verdadeiro produtor de esferas e que tem um trono grande pra caramba, que é o Grande Patriarca. Por ser alguém que não teve uma grande participação lá na série, por ser alguém que morreu algumas vezes lá em Dragon Ball Z e por ser alguém que só vive a maior parte do seu tempo literalmente sentado no trono, convido você aqui agora para conhecer 6 fatos surpreendentes e curiosos sobre o Grande Patriarca, o Criador das Esferas Dragão de Namekusei, beleza? Fato número 1 O Grande Patriarca, o Namekusei de mais velho e mais sábio, que existia na época de sua aparição. Como Criador das Esferas Dragão de Namekusei, sua morte faria com que elas se tornassem inertes, a menos que ele passasse a sua autoridade para outra pessoa. E sobre ele, Geek, é exercendo saber que o Grande Patriarca é um dos dois sobreviventes conhecidos de uma mudança climática cataclísmica em Namekusei várias centenas de anos antes dos eventos da série, sendo os outros são Kamisama e o Repiculo, que já foram um antes da separação de Kamisama com seu mal interior. E o Grande Patriarca é conhecido por salvar a raça Namekusei Jin após essa mudança climática, colocando ovos e dando continuidade à sua espécie. Em sua vida, ele deu à luz a 109 filhos, incluindo seu guarda-costas, Neiro, e também o jovem Dendê. Fato número 2 É massa saber que quando eles usaram as Esferas Dragão da Terra, Kamisama fez o desejo de reviver todas as pessoas que foram mortas por Frieza e seus homens, né, entre aspas. O desejo foi realizado e todos os Namekusei Jin que foram mortos foram revividos, exceto os que o nosso malvadinho preferido Vegeta matou. E nesse meio, Geek, o Grande Patriarca morreu naturalmente, não por qualquer causa de Frieza, porém, ele ressuscitou junto dos demais. No entanto, Geek, e no momento em que Kamisama reviveu, ele também o fez devido a ser prematuramente morto pela chegada de Frieza e também os seus soldados. Fato número 3 Embora o Grande Patriarca não seja mostrado lutando na série, ele mostrou várias habilidades. Como membro lá do clã do dragão, sua habilidade mais famosa é o poder de criar Esferas do Dragão, às quais ele deu habilidades poderosas. Ele tem a capacidade de desbloquear o potencial oculto de alguém, colocando a mão em sua cabeça, como ele fez para Kuririn, Gohan e também Dendê. Kuririn então perguntou ao Grande Patriarca se ele não estava enfraquecido depois de desbloquear o seu potencial, mas o Grande Patriarca respondeu que não importava, pois ele apenas agia como catalisador e que a sua força vital não era afetada nem um pouco. E o Grande Patriarca também pode ver as memórias de alguém, colocando a mão em sua cabeça, e pode realizar telepatia e também sentir o Ki. Fato número 4 É curioso saber que o design da cadeira, ou aquele trono do Grande Patriarca, apareceu pela primeira vez vários anos antes da saga do Rei Piccolo, embora o do Rei Piccolo fosse um pouco diferente com o detalhamento do crânio, como já apareceu na sua tela, enquanto o Dukami-sama era quase idêntico ao do Grande Patriarca, a ser uma cadeira originalmente de dentro da nave daquele Nameko Seijin sem nome, quando veio à Terra. Se bem que o Nameko Seijin e o seu pai Katas podem ter conhecido o Grande Patriarca devido a isso, embora também seja possível que outros líderes Nameko Seijin também tenham usado essas cadeiras durante o tempo anterior, a mudança climática lá em Namekusei, que quase extinguiu a sua espécie. Fato número 5 No mundo da série lá de Dragon Ball, embora muitos personagens de Dragon Ball morram duas vezes no decorrer da história, como Goku, Vegeta, Piccolo, Kuririn, Yancha, Tenshinhan, Chaos, Mestre Kami e dentre outros, o Grande Patriarca é o único personagem a morrer duas vezes na mesma saga. E é interessante saber também que lá naquele jogo em Dragon Ball Z de Anime Adventure Game, o nível de poder lá do Grande Patriarca é de cerca de 2 mil. Fato número 6 Embora referido como o grande velho guru na dublagem em inglês de um anime de Dragon Ball Z, esse nome foi abandonado em favor de uma tradução mais literal de seu nome, que é o Grande Patriarca, para a dublagem em inglês de Dragon Ball Z Kai. Isso faz dele o único personagem a ter o seu nome alterado para outra série dentro da franquia como este. No entanto, o Geek, se for observar em outros materiais de marketing e em jogos, por exemplo, como lá em Xenoverse 2, o nome guru se mantém, pois provavelmente ocupa menos espaço nas caixas de texto em que geralmente ele aparece. E um fato extra... Geek, só para ter uma informação, beleza Geek? É informativo saber que lá em Super Dragon Ball Heroes World Mission, lá no mundo do jogo lá de Neiro, depois de uma anomalia fez com que a fusão com Piccolo seja desfeita, ele menciona a encarnação do mundo do jogo de O Grande Patriarca, quando ele explica o que sabe sobre as origens de Surago. E aí Geek, gostou de saber se eles fazem surpresas e curiosos sobre O Grande Patriarca? Gosta de algum personagem, gosta de algum anime? E você quer ver essa sua sugestão aqui no nosso quadro, se eles fazem surpresas e curiosos? Então comenta a sua sugestão aqui na seção de comentários, pois quem sabe algum dia essa sua sugestão irá aparecer aqui na tela, como essa sugestão irá aparecer aqui na tela, hein Geek? Comenta lá a sua sugestão, que quem sabe algum dia ela irá aparecer aqui no nosso canal e Geek, beleza Geek? E aí Geek estará aguardando o seu comentário. Bem, elas fazem o mesmo que eu dei pra falar, vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Então eu me despeço vocês, alguns comentários de vocês vão aparecendo aqui na tela, de forma bem legal, bem curiosa, vocês viram aqui no nosso canal e Geek, digita alguma mensagem, alguma teoria ou algum comentário, pois aqui no nosso canal e Geek, os seus comentários são sempre lidos, são sempre acusados, são sempre acusados, beleza Geek? Gostou deste vídeo, gostou desse nosso canal aqui agora? Se inscreve em nosso canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo, deixa o like aqui neste vídeo, que nos ajuda bastante, beleza Geek? Se não me imagina o quanto você nos ajuda deixando o seu like aqui neste vídeo, se inscrevendo aqui no nosso canal, ativar o sininho e também Geek, digindo aqui na descrição do comentário algum comentário, alguma teoria ou alguma sugestão, pois isso amplia ainda mais o nosso canal e Geek para outros geeks aqui no YouTube, beleza Geek? Estarei aguardando a sua inscrição, a sua curtida e também o seu comentário, beleza Geek? Vai lá, nos ajuda também a impulsionar o nosso canal e Geek para fazermos uma grande comunidade de Geek aqui no YouTube, beleza Geek? Se inscreve lá, beleza? Eu sou o Luciano Soares do canal e Geek e te vejo no próximo vídeo, beleza Geek? Valeu! Valeu!